A linda história entre a planta violeta e o dente de leão Ah, muito amor, terra fresca, sol quentinho e água pura É isso que a dona violeta precisa, para uma beleza que perdura Caralho, eu estou a crescer no meio de uma racha de cimento Eles tentaram me regar com aço e sulfúrico E eu só te roubei forte A jovem é de perante da vida, o nil do demónio Houston, não vais acreditar, encontrei uma flor frágil A 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 flor frágil